O motorista teve muita dor de cabeça esta manhã na viadutra em São José dos Campos e também nas proximidades. Na saída do viaduto do Vista Verde, uma carreta que transportava refrigerantes tombou. O trânsito ficou parado. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados. Não houve vítimas. Segundo a Secretaria de Transportes de São José dos Campos, o veículo permanece no local e o trânsito flui lentamente apenas com uma faixa. Então, atenção redobrada para os motoristas que passarem aí nas proximidades do viaduto do Vista Verde. E o trânsito caótico já não é mais problema de cidade grande. A estabilidade da economia e as facilidades de financiamento fizeram com que cada vez mais pessoas pudessem comprar um carro zero e hoje os congestionamentos já fazem parte da rotina dos brasileiros. Enquanto o transporte público continua ineficiente, a bicicleta pode ser uma alternativa. Em Campos do Jordão até existe espaço exclusivo para quem gosta de pedalar. Mas uma única ciclovia da estância é que funciona para os turistas. No centro comercial, onde o movimento é bem mais intenso, ciclistas são obrigados a andar no meio da rua. No início, a ciclovia é um convite às pedaladas, mas logo se transforma em uma pista de obstáculos. O trajeto é cheio de altos e baixos. Em alguns trechos, se transforma em trilha. Com tanta dificuldade, os ciclistas se arriscam entre os carros. Perigoso é que a rua é apertada, né? Que nem eu falei, hora de almoço, hora de escola, algum carro estacionado que abra a porta e tanta coisa, né? Em Abernésia, o centro comercial de Campos do Jordão, a ciclovia simplesmente não funciona. Árvores e até a lombada eletrônica estão no meio do caminho. Vou levar na rua e arriscado levar uma cacetada de um carro. Carro, moto. Este garçom não sai de casa sem a fiel companheira e cruza a cidade em direção ao trabalho. Ele afirma que a situação precária só é comum onde não tem turistas. Se a cidade toda é voltada para o turismo e tem toda essa divulgação feita, eu acho que deveria também valorizar o cidadão jordanense que presta a mão de obra para o centro do Capivari. Trabalhadores, no modo geral, que depende da locomoção, da bicicleta e, no mínimo, uma ciclovia mais decente, que eles possam se locomover. Segundo o secretário de obras, 3 milhões e 700 mil reais serão investidos em um projeto de revitalização. Houve necessidade de se abrir uma concorrência pública e deveremos ter essa decisão no dia 21 de setembro próximo. Imediatamente iniciaremos as obras de revitalização das praças todas e do eixo todo. Não é só a ciclovia. Vai ter as calçadas todas novas, reformadas, tudo em piso intertravado. A ciclovia em cor diferente vai ser revitalizado todo o eixo. Além das dificuldades encontradas no meio do caminho, outro problema aqui em Campos do Jordão é o número limitado de ciclovias. Hoje, somente no eixo central da cidade, existe o espaço destinado exclusivamente às bicicletas. Nos bairros, não há nenhum tipo de sinalização. Na Vila Albertina, por exemplo, Alex se arrisca diariamente com a filha de apenas dois anos. Disputar espaço com os carros é difícil. Motoristas que não são qualificados adequadamente, isso necessita de uma ciclovia para a gente que utiliza bicicleta todo dia. Após essa revitalização do eixo todo nas calçadas e interferências nas travessias, são vários pontos que vão ser modificados às travessias. Então, nós vamos estar incentivando, inclusive, o uso da bicicleta e criando as ciclofaixas nos bairros. Aliás, tanto se fala aí na redução de carros nas ruas por causa do aquecimento global. A ciclovia, na verdade, deveria ser uma realidade em todas as cidades aqui da região. Basta as prefeituras fazerem esse investimento. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha Brasileira está em Caçapava. Desde ontem, os militares realizam concertos abertos ao público, além de apresentações em escolas da cidade. A primeira apresentação da banda marcial foi neste domingo na Praça da Bandeira, onde o público pôde prestigiar um repertório diversificado. Devidamente fardados, ao todo, 120 militares mostraram grande precisão e criatividade nas evoluções. Considerada uma das maiores bandas marciais do mundo, ela também se destaca por algumas peculiaridades, como as gaitas de fole escocesas, que foram um presente da rainha da Inglaterra, a tripulação de um navio norte-americano incorporado à Marinha Brasileira em 1951. Os concertos fazem parte da turnê da banda para comemorar o aniversário de 203 anos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha no Brasil. O espetáculo já foi apresentado em diversas regiões do país e até no exterior. Hoje, a partir das três da tarde, os fuzileiros apresentam concertos didáticos em três escolas municipais. É muito bonita essa disciplina dos militares, né? O Bande Cidade fica por aqui. Você pode sempre participar com sugestões de reportagens no site da TV Bande Vale na internet ou pelo canal de Voz Ligue Bande. O telefone é 9711 1313. Fique agora na companhia do meu colega Tony Blade. Vem aí o Vale Urgente e já já a gente se reencontra no programa Falando Nisso, onde eu antecipo alguns dos destaques do Bande Cidade, segunda edição. Até já! O Bande Cidade